Zozo, Zozo, e tá voltando a ser criança? A boca suja, tá voltando a ser criança? Não, Zoey, galera, esse lençol aí, é um lençol que a Zoey ganhou essa semana porque ela rasgou. Toda semana ela tá rasgando alguma coisa e ela ganha de presente, ó. Ó, só os pedacinhos, galera. Cadê ela? Vem, papai. Tá na porta ali, ó. Vem. Feia. Tá cansada? Fala pro pessoal que papai foi viajar e não te levou, porque você é teimosa. Deixa ver a seringua pro lado. Ai, meu Deus. Deixa eu ver a seringa. É? Fala que você vai no cachorro da semana que vem. Fala. Galera, ela tá cansada de correr aqui em casa. Tava brincando com a bolinha. Não é linda? Vou parar, ó. Vamos ver se ela vai pedir. Às vezes quando eu paro de fazer carinha, ela dá uma patada na minha mão. Não é, bebê? Olha lá. Quer carinho? Coisa linda. Chega. Essa língua pro lado, Zoe. Essa língua pro lado que papai não aguenta. Maior que a boca, né? Maior que a boca, né? Coisa feia. Mas é muito linda. Beleza, galera? Valeu. Tchau. Tchau.